Após a Ucrânia atingir com êxito três bases aéreas da Rússia, um conselheiro militar do governo ucraniano teria dito anonimamente que em breve toda a Rússia estaria ao alcance de suas forças. Mas será que isso é realmente possível? Neste vídeo vamos analisar esta afirmação e suas possíveis implicações. Após pelo menos três bases aéreas da Rússia terem sido atingidas nesta semana, um conselheiro militar do governo ucraniano teria dito anonimamente ao Financial Times que em breve toda a Rússia estaria ao alcance de suas forças e que seriam até mesmo capazes de alcançar a Sibéria. Mas por enquanto, a explicação mais plausível é que estejam utilizando os antigos drones soviéticos TU-141 atualizados, os quais contam com um alcance de cerca de mil quilômetros, de modo que as bases atingidas estariam em seu raio de ação, conforme já falamos em outro vídeo aqui do canal. Além disso, se fala também que a Ucrânia estaria desenvolvendo outro drone com pelo menos mil quilômetros de alcance, que usa um sistema de navegação próprio, e que embora não seja tão preciso quanto o GPS, não exige comunicação com o satélite, de modo que seria imune a interferências. No entanto, como falamos em um vídeo anterior do canal, tanto um novo míssel de cruzeiro quanto um novo drone seria extremamente complexo, de modo que esta é uma possibilidade muito mais remota. Em todo caso, a Rússia já teria deslocado bombardeiros das bases aéreas para outras mais distantes para mitigar os efeitos de uma possível repetição destes eventos. Neste sentido, também se fala que outras das medidas que devem ser tomadas é a punição dos militares responsáveis por deixar que isso acontecesse, pois embora o efeito militar prático seja baixo, o efeito propagandístico e sobre a moral russa será bastante grande. Sendo assim, isso explicaria os comentários feitos ao Financial Times, afirmando que não mais existem lugares seguros na Rússia. Isso porque do ponto de vista prático, assumindo que os ucranianos agora possuem meios de até mil quilômetros de alcance, a Rússia ainda é um país imenso, com bases militares espalhadas por todo o país. A título de exemplo, o país mede aproximadamente nove mil quilômetros de oeste a leste, o que é uma distância impensável de ser percorrida voando com um drone, mesmo para os mais avançados drones militares dos Estados Unidos. Mas apesar disso, é necessário esclarecer que as bases aéreas afetadas, como a de Engels, são extremamente importantes para os bombardeiros russos, de modo que será necessário ver como estes operarão nos próximos dias, a partir de outras bases aéreas ainda mais distantes da fronteira russo-ucraniana. Além disso, é importante destacar que com mil quilômetros de alcance, Moscou também está ao alcance da Ucrânia, embora a capital russa tenha a fama de ser uma das mais bem protegidas do mundo neste aspecto. Portanto, será necessário ver como isso irá se desenrolar nas próximas semanas e quais surpresas ainda teremos. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.